Tiaguinho! Fala, Zé! Eu tenho um orgulho desse palco do Calda, sabe por quê? É! Você já viu o tanto de mulher turbinada que tem aqui hoje? Mas é muita! Mas é muita, não é? Vamos passar a sessia indiana aqui? Tô pronto! Todo mundo assim, junto, reunido! Cadê o gritinho das turbinadas aí? Simbora sim! Todo mundo com a mãozinha pra cima assim, ó! Cadê o gritinho das turbinadas? Cadê o gritinho das turbinadas? Quem sabe canta assim, ó! A noite bombando, ela chega azando, não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essas que eu vou pegar quando eu vi Eu já tava puxando o seu braço E tome, tome a passo Meu Deus do céu! E nossa, eu acho ela top! Nossa, eu acho ela top! A boira mais voz nossa Terminada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top! E nossa, eu acho ela top! Mas tá doida mais gostosa Terminada na frente e atrás Se eu pegar você em um Que vai ser? Só minha E mais Eu vou te dizer com o E não quero saber Eu quero você! Vai! Vai! E se eu pegar você em um E vai me prometer Que vai ser? Só minha E mais Eu vou te dizer com o E não quero saber Chega de graça Que vai ser? Bem-vindo ao Qual das caldas Só tem que ter de nada Até a minha Canta-se, vai! A noite bombando, ela chega azando, não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essas que eu vou pegar quando eu vi Eu já tava puxando o seu braço E tome, tome a paz Meu Deus do céu E nossa, eu acho ela top! E nossa, eu acho ela top! E nossa, eu acho ela top! E esta noite é a doida mais gostosa Terminada na frente e atrás E nossa, eu acho ela top! E nossa, eu acho ela top! E a doida mais gostosa Terminada na frente e atrás Se eu pegar você e vai me prometer E vai ser só vinha E mais eu vou te dizer um bom e não quero saber de como Chega de gracinha, é assim E se eu pegar você e vai me prometer E mais eu vou te dizer um bom e não quero saber Solta a voz todo mundo assim Se eu pegar você e vai me prometer E mais eu vou te dizer um bom e não quero saber Chega de gracinha, é assim E aqui só tem mulher de nada Na frente e atrás É bom que vai ser bom pra lá Solta a voz todo mundo quer ouvir assim Chega de gracinha, é assim Chega de gracinha, é assim